Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós iremos falar sobre eletroquímica, mais especificamente sobre pilha. Nós iremos dividir essa aula em duas partes. A primeira nós vamos falar sobre a definição da pilha e a segunda a gente vai retratar um pouquinho da diferença de potencial, a DDP, certinho? Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova aqui no canal, dê um like na aula se você gostar e também nos sigam nas nossas redes sociais. O nosso Instagram está cheio de novidades sobre educação, tem informações sobre provas, concursos, informações sobre outros temas que vocês irão gostar. Também temos o quiz toda semana, cada semana uma disciplina. Confere lá vamos testar os seus conhecimentos. Eu sou a Simone, professora de química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. A pilha de deno é baseada no seguinte experimento. Então, a gente até já trabalhou esse experimento lá na reação de óxido redução, mas vamos aqui rever. Então, qual foi esse experimento? Se você pegar uma lâmina de zinco metálica que tem coloração cinza e mergulhar numa solução de sulfato de cobre que tem um azul intenso, após algum tempo a gente vai observar que essa solução, que é a área azul intensa, ela vai ficar sem cor, vai ficar transparente, né? Vai ficar incolor e aquela lâmina cinza de zinco, ela vai ter aqui uma superfície, uma deposição de cobre metálico numa cor, um material aqui acobreado. Então, que reação que está acontecendo? Zinco está reagindo com o sulfato de cobre, formando cobre metálico e sulfato de zinco. Falando aqui, nós temos zinco zero se transformando em zinco 2+, então de zero para 2+, tá? Perdendo elétrons. Quem perde elétrons, oxida. E cobre 2+, está indo para cobre zero, tá? Recebendo elétrons. Quem recebe elétrons, reduz. Então, aqui é uma reação de óxido redução. E aí a gente viu, né? A gente vê, na verdade, foi o que Daniel, ele percebeu, que estes elétrons, eles poderiam ser transferidos do zinco para o cobre. E se essa reação, se ela acontecesse dessa forma como ele imaginava, transferência de elétrons do zinco para o cobre? Então, nessa situação, se você colocar o zinco metálico em contato com o cobre através de um fio condutor, ele imaginou que poderia, então, ter movimento de elétrons e, consequentemente, produzir uma corrente elétrica. Então, diante disso, ele fez a sua pilha, conhecida como pilha de dêmen. Então, ele colocou o zinco em um sistema separado do sistema onde existe o cobre. E o zinco e o cobre ficam em contato por meio de um fio condutor. Então, aqui, ó, nesse primeiro sistema, do lado esquerdo, nós temos o zinco metálico mergulhado em uma solução de sulfato de zinco e, no lado direito, nós temos o cobre metálico mergulhado em uma solução de sulfato de cobre, que tem um azul intenso, certo? E aqui nós temos uma ponte salina. Essa ponte salina, ela tem, por finalidade, é transferir cátions e ânions. Transferir ânions para o lado que for necessário e cátions também para o lado que for necessário, para que a pilha, ela funcione de forma correta, tá bom? E aqui, a gente vai observar o que que ocorreu após um certo tempo. Então, vamos lá. À medida que a reação foi ocorrendo, à medida que foi se passando o tempo, a gente pode fazer algumas observações. Então, olha aqui, ó, avariando aqui antes da reação e após a reação. O que que a gente consegue observar? Primeiro, em relação às placas, aos eletrodos, né? As placas metálicas aqui de zinco e cobre. Na de zinco, a gente observa aqui, ó, que houve uma corrosão. Houve aqui, ó, uma perda de massa da placa de zinco, do eletrodo de zinco. E aqui, em relação ao cobre? A gente vê aqui que houve um aumento de massa. Então, ó, o eletrodo de zinco, ele vai desgastar com o passar do tempo e a solução contendo o zinco 2+, ela vai ficar mais concentrada. Por quê? Porque o zinco, ele tá praçando para zinco 0, zinco 2+, e aí o zinco 2+, ele fica em solução. Certo, pessoal? E o que que tá acontecendo acontecendo aqui do lado do cobre? O eletrodo de cobre, ele vai ter a massa aumentada e a solução que contém cobre, ela vai ficar mais diluída, né? E aí a gente observa que até muda a coloração, né? Do azul intenso, tá indo pro azul claro. E outra coisa que vai acontecer na pilha de dênio, é em função da ponte salina. Como o zinco 0 tá indo pra solução, né? O zinco metálico aqui tá desgastando e indo pra solução zinco 2+, tá ficando com um excesso de carga positiva, de íons positivos. Então, por isso, vem os ânions, vem os íons negativos pra balancear aqui a carga. E aqui, gente, o cobre 2+, não tá indo aqui pro eletrodo, se transformando em cobre 0, tá ficando aqui um excesso de íons negativos, de SO4 2-. Então, por isso que vem cátions pra cá, pra equilibrar a carga. Essa é a função da ponte salina. Passagem de íons em excesso, de um lado para outro, pela ponte salina. Certo? E aí, o que que a gente vai observar? É que nós teremos simultaneamente a ocorrência das duas situações. Enquanto aqui, o zinco tá ocorrendo a oxidação, né? Zinco se transformando em zinco 2+, o zinco perdendo elétrons, que é a semirreação, a parte que tá oxidando, o cobre 2+, tá indo pra, tá recebendo eletros e tá indo pra cobre 0, que é a semirreação de redução. E aí, gente, se a gente fizer esse somatório, a gente pode cortar os dois elétrons, porque na primeira equação nós temos dois elétrons do lado dos produtos e na segunda equação nós temos dois elétrons do lado dos reagentes. Quando a gente soma as duas equações, a gente tem dois elétrons do lado do reagente e dois elétrons do lado do produto. Por isso que a gente pode cortar. E aí, zinco tá aqui reagente, cobre 2+, reagente, e aí zinco 2+, produto, cobre 2+, produto, essa aqui é a equação global. Aqui, nesse lado, ocorre a reação, a semirreação de oxidação e desse lado aqui ocorre a semirreação de redução. E os elétrons, gente, em que o zinco tá perdendo, tá sendo transferido aqui pelo fio condutor, chegando aqui no cobre, no lado onde tem cobre, e o cobre 2+, recebe esses elétrons transformando em cobre 0, certo? E outra parte muito importante é a definição de polo positivo e polo negativo. O polo negativo, ou também chamado de ânodo, é onde saem os elétrons e nele sempre vai ocorrer oxidação. Então, quem que é o polo negativo aqui? É o eletrodo de zinco. Ele é o polo negativo. O zinco sofre oxidação. O zinco perde elétrons. E esses elétrons vão ser recebidos pelo cobre. E aí, o cobre é o eletrodo positivo, é o polo positivo que recebe os elétrons. É a espécie que reduz, é onde chegam os elétrons. Polo positivo é também chamado de cátodo, certinho? Aí aqui também tem uma regrinha que eu gosto de passar para os meus alunos para eles conseguirem memorizar, que é o crau. Ai, professora, que isso, crau? É que no cátodo sempre vai ocorrer a redução e no ânodo sempre vai ocorrer a oxidação. Então, aqui, ó, gente, no cátodo, que é o polo positivo, está ocorrendo o quê? A redução. E no ânodo, que é o polo negativo, tá ocorrendo a oxidação. Então, vocês lembram lá na reação de óxido-redução que teve a regrinha do porre? Perde elétrons, oxida, recebe elétrons, reduz? Aqui nós temos o crau. Cátodo, reduz, ânodo, oxida. Então, são duas palavrinhas que nos ajudam aqui nessa parte da eletroquímica, né? E para pilha, nós temos uma representação. É muito importante você saber essa representação, porque em determinados exercícios não vai vir a reação química, vai vir essa representação de pilha, que vai ser uma pilha, segundo a IUPAC, ela deve ser representada da seguinte forma. Primeiro, o elemento que está sofrendo a oxidação, né? Está indo de zero para uma carga positiva, significa que está perdendo elétrons. Então, é o metal, neutro, indo para o cátion, então, separados por uma barra, duas barras, que aí agora vem o elemento que está reduzindo, onde está indo do metal, né? Que já é, aqui é o metal 1, está sofrendo a oxidação, aqui é o metal 2, que está sofrendo a redução, está recebendo elétrons, está indo de nox positivo para zero, está aumentando aqui o nox, tá? Recebendo elétrons. Então, essa representação aqui, ela é muito importante vocês saberem desde já, porque em determinados exercícios só vai vir essa representação. Então, por isso que é muito importante saber, certo? Então, vamos aqui fixar. A pilha de dênio, antes nós temos um eletrodo de zinco mergulhado aqui em uma solução de sulfato de zinco, um eletrodo de cobre mergulhado em uma solução de sulfato de cobre. Com o tempo, o que ocorre? Vai haver aqui um desgaste, né? Do eletrodo de zinco, porque está zinco zero transformando em zinco 2+, está ocorrendo a oxidação. A oxidação ocorre no ânodo, né? Lembra? Zinco 2+, então, cátodo, reduz, ânodo, oxida. Então, aqui é o ânodo, está ocorrendo a oxidação. E o que está ocorrendo aqui no cátodo? Está ocorrendo a redução. Cobre 2+, da solução, está se depositando aqui no eletrodo de cobre, aumentando a massa e o zinco está diminuindo a massa. Essa solução está ficando com uma carga muito positiva, está ficando concentrado em zinco 2+, por isso, pela ponte salina, vão chegar aqui íons. E pela ponte salina desse lado, vão chegar aqui cátions, porque vai ficar uma solução muito diluída em relação a cobre 2+, tanto que, se você observar aqui, está perdendo até a cor. E aí, por isso, vai chegar cátions para equilibrar junto aqui ao sulfato, ao íon sulfato, certinho? E os elétrons sempre são do sentido do polo negativo para o polo positivo, do ânodo para o cátodo. Certinho, gente? Então, esse é o conceito de pilha. Mais especificamente, nós vimos aqui a pilha de dênil, onde é a oxidação do zinco e a redução do cobre. Certo? Vamos fazer um exercício para fixar, então, aqui, essa parte de pilha? Então, vamos lá. Observe a pilha. Cobalto, cobalto 2+, ouro 3+, ouro. Como eu falei com vocês, a representação da pilha, ela pode vir assim nos exercícios. Por isso, é importante saber que, primeiro, a gente identifica o metal que está oxidando e, depois, o metal que está reduzindo. Está pedindo na letra A as semirreações, a semirreação de oxidação e a semirreação de redução. Então, cobalto, ele está cobalto zero, está perdendo elétrons e formando cobalto 2+, certo? Então, inicialmente, a gente tem cobalto, está se transformando em cobalto 2+, liberando aqui elétrons, certinho? E o ouro, ele está recebendo elétrons e se transformando em ouro mais. Então, ele está recebendo quantos elétrons? 3, né? Então, o ouro está recebendo 3 elétrons, formando aqui o ouro zero, certinho? O ouro metálico. Então, aqui, a resposta da letra A. Letra B, qual que é a reação global? Então, gente, para a gente chegar na reação global, a gente vai somar essa aqui, essa semirreação com essa semirreação. Porém, aqui, a gente não consegue cortar a quantidade de elétrons. Para a gente obter a reação global, a gente precisa, não pode ter aqui, esses elétrons aparecendo. Então, como que a gente vai fazer? Para a gente conseguir cortar, significa que a gente tem que ter, do lado dos reagentes, a mesma quantidade de elétrons e no lado do produto também. Então, eu vou multiplicar essa reação aqui do cobalto toda por 3 E a do ouro, eu vou multiplicar ela toda por 2. Então, aqui, a do cobalto multiplicando toda por 3, fica 3 cobalto zero, formando 3 cobalto 2 mais mais 6 elétrons. E aqui, 2 ouro 3 mais, formando mais 6 elétrons, formando 2 ouro zero. Aí, agora sim, eu tenho a mesma quantidade de elétrons do lado dos reagentes e do lado do produto. Então, eu posso cortar. Corto e faço o somatório, chegando, então, na minha equação global. Então, aqui, 3 cobalto mais 2 ouro 3 mais, formando 3 cobalto 2 mais, mais 2 ouro zero. Certinho? Está perguntando quem sofre oxidação. Quem sofre oxidação, gente, é o cobalto zero. Se responder aqui, cobalto 2 mais, está errado. Por quê? Quem sofre oxidação ou redução é aquele elemento que está aqui do lado dos reagentes. Tá bom? E aí, quem sofre redução? Quem? O ouro 3 mais. Certo? Qual que é o eletrodo positivo ou cátodo? Então, lembrando, crau, cátodo, reduz. Qual que é a espécie que está reduzindo? Ouro. Então, quem que é o eletrodo positivo? O eletrodo de ouro. Certinho? E quem que é o eletrodo negativo? O de cobalto. Qual o sentido do fluxo de elétrons pelo fio? É sempre o sentido do ânodo para o cátodo. Então, do cobalto para o ouro. Do ânodo para o cátodo. Do elemento que está oxidando para o elemento que está reduzindo. Certo? Que eletrodo será gasto? Aquele eletrodo que está sendo oxidado. Então, vai ser o cobalto que vai ser gasto. E quem que vai aumentar a massa? O eletrodo de ouro. Qual a solução que vai ficar mais concentrada? A solução aqui do cobalto, né? O cobalto vai ir para a solução. Então, aquela solução do íon que vai ter o cobalto, ela vai ficar mais concentrada. E a diluída vai ser a que vai ter ouro. Porque ouro vai reduzir. Vai ser depositado lá no eletrodo. Certo? Vai ser depositado lá no eletrodo. Certo, pessoal? Teve alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixem no comentário que vai ser um prazer responder. Tá bom? Eu espero vocês na parte 2 da aula. Onde a gente vai ver diferença de potencial. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!